Eu não quero mais não viver pra ti Por isso eu nasci Eu não quero mais, eu só vivo em ti Por isso estou aqui Por isso estou aqui Sabe quando me levanta, sabe quando eu me deixo Sabe para onde eu vou e sabe quando eu vou voltar Já tentei fugir da tua presença Achando que é fugir do teu olhar Mas onde eu me escondia você já estava lá Como me esconder do teu olhar Que sempre me encontra Como me esconder de quem me criou Como me esconder de quem me mandou Eu não quero mais não viver pra ti Por isso eu nasci Eu não quero mais, eu só vivo em ti Por isso estou aqui Eu não quero mais não viver pra ti Por isso eu nasci Eu não quero mais, eu só vivo em ti Por isso estou aqui Eu vou parar de me esconder Eu me entrego tudo a você Não há nada que eu queira mais do que te ter Como as nuvens passem ao céu Você me vê Você me vê Não há nada que eu passar escondendo Em todo lugar, eu sei que tu, bebê Não vou brincar de esconde Escanjo com Deus Eu dou onisciente, onipresente, onipotente Presença que quando chega você sente Não vou mais, não vou mais Viver pra mim mesmo Eu me entrego por completo a você Não vou mais Vem ver o mundo Ele não tem nada Que eu quero mais Eu não quero mais não viver pra ti Por isso eu nasci Eu não quero mais Eu só vivo em ti Por isso estou aqui